Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como atualizar um plugin de WordPress manualmente pelos arquivos na hospedagem da Homehost. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Então caso você queira atualizar algum plugin manualmente e diretamente pelos arquivos, eu vou ensinar como você para fazer. Então eu já estou aqui no meu WordPress e se eu vim aqui na aba Plugins, aqui nesse exemplo eu tenho apenas um plugin que é o Elementor, porém ele pede atualização e eu vou ensinar para você como atualizar pelos arquivos. Para fazer isso, a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição, que eu ensino como acessar o gerenciador. E já nele nós vamos entrar na pasta onde está o nosso site. Então se você tiver um site num domínio complementar ou no subdomínio, ele vai estar com o nome da pasta como nome do domínio complementar ou subdomínio. Porém no meu caso aqui é um domínio na principal da hospedagem. Então é o domínio principal da hospedagem e ele está na pasta publica underline html. Então basta acessar essa pasta e dentro dessa pasta vai mostrar todos os arquivos do meu WordPress e para a gente fazer a atualização nós vamos na pasta escrita wp-content, clicar nela e vamos na pasta com o nome de Plugins. E aqui ele vai mostrar todos os plugins que eu tenho instalado. No meu caso tem apenas o Elementor. Então já nessa página nós vamos estar baixando o plugin atualizado e nós vamos estar subindo. Então vamos lembrar aqui que o meu plugin está na versão 3.1.4 e a versão mais atual é a 3.4.7. Então para a gente baixar a versão mais atual a gente simplesmente vai acessar o site do wordpress.org, então basta digitar wordpress.org e já nessa página nós vamos dar a opção de plugins e aqui ele vai perguntar para a gente pesquisar plugins e nós vamos digitar o nome do plugin que a gente deseja atualizar. No meu caso então é o Elementor, então basta selecionar ele e aqui ele vai mostrar os plugins e vai mostrar a opção de Elementor Website Builder. Então vamos clicar nele e após fazer isso então nós vamos estar com o plugin aqui nessa página, ele vai mostrar a versão mais atual, a última atualização da versão e vai ter o botão aqui escrito baixar. Então a gente simplesmente vai clicar no botão baixar. Então ele vai baixar o plugin na versão atual, feito isso após ele baixar nós podemos fechar aqui então a opção de terminal download, vamos voltar no gerenciador de arquivos e agora nós vamos subir esse plugin, para isso basta no gerenciador de arquivos vir no menu na opção de carregar. Já na página seguinte nós vamos poder selecionar o arquivo que a gente deseja subir na hospedagem, então é só clicar na opção selecionar arquivo e na pasta de downloads e subir o arquivo do Elementor que a gente acabou de baixar. Então prontinho, após subir o arquivo ele fica com a barrinha verde escrito 100%, nós podemos clicar em voltar e agora vai mostrar o arquivo do Elementor zipado que a gente subiu. Então vai mostrar a pasta do Elementor que está o plugin atual e o zip da pasta atualizada. O que a gente vai fazer é vir na pasta do plugin atual, nós vamos clicar com o botão direito e vamos clicar em rename e com isso vai aparecer o nome e nós vamos colocar o nome do plugin underline antigo. Vamos fazer isso como backup, porém se você quiser ele você pode excluir o plugin, porém eu deixo isso como backup para garantia. Agora a gente vai vir no arquivo .zip que a gente subiu na hospedagem, clicar com o botão direito e vir na opção extract para estrear esse arquivo. Clicar novamente em extract fails e aguardar. Após fazer isso basta clicar em close. Prontinho, após fazer isso ele já extraia os arquivos do meu Elementor e ele novamente já criou uma nova pasta com o nome de Elementor e agora ficou duas pastas, Elementor e Elementor antigo. Então agora o meu Elementor já foi extraído e já está na versão mais atual. Se eu vir no meu site e atualizar a página, ele vai mostrar então que o Elementor na versão anterior está como desativado e agora nós temos o Elementor ativado que está em azulzinho na versão mais atual que é a 3.4.7 e já está funcionando corretamente. Então agora o que eu vou fazer, já que eu verifiquei que funcionou perfeitamente, vou vir aqui no Elementor traço antigo e clicar em excluir. Ignorar a lixeira, excluir permanentemente e confirm. Prontinho, se eu quiser eu posso também excluir meu arquivo .zip. E após fazer isso agora eu volto no meu site, atualizo novamente e só vai mostrar o Elementor na versão mais atual. Então ele foi atualizado corretamente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!